Se o tema é comida, eu não deixo pra depois Pra rechear isso aqui de conhecimento, não ser feijão com arroz Ser o básico, por isso que eu sou prático Cê entendeu? Esse que é o esquema tático Porque eu tô atrás de um futuro próspero Mas pra eles, é só alimento com agrotóxico Que dão pra nós alimentar e digerir Só que essas fritas aqui não vai mais fluir Pode crer que não vai mais fluir Tá ligado, mano, que aqui nós tem que ser Que comer, porque nós tem que se nutrir E ter bagulho é foda, tá ligado, mano Que eu não tô na bola, que eu não tô na bola É só comer só um lanche da hora Saí de paróis, né? O que sempre me melhora Porque se você não tem uma linda Alimentação saudável, tem que comer comida É, é isso aí E eu não tô no lodo E a alimentação devia ser o direito de todos Mas nem todos tem, nem todos detêm Por isso que agora minha mente não fica refém Então, a comida é importante, relevante Só que eu sigo assim pesado na comida Igual elefante Cê entendeu, parceiro? Cê é moleque? Meu alimento é o rap Seu alimento é o rap Com tudo a gente tá vendo, tá ligado Mano, aqui é o momento em movimento Aqui a gente fala que é de comida Aqui o mundo é todo Vamos além Ah Vocês ouviram mais ou menos, né? É Troca o mic Esse mic Pra ele falar Fala pertinho Encosta Sem dó É o primeiro round Vamos pro segundo O segundo tema é Street Fighter Celo na voz Quando quiser, meu querido Vamos que vamos É desse jeito A verdade é no e crua O Rio juntou com quem? Eles dominaram a rua Eles dominaram a rua E eu vou além E o nocivo chegou e falou Então a rua é quem? A rap que viriu Só que ele conquistou A rua junto com o Rio Então, parceiro A rima que nunca acaba Rio é nosso conterrâneo Porque o Rio Piracicaba Cê é o Rio de Piracicaba Mas cê tá ligado Que nós tá em casa Aqui o Rio E você é meu parça Porque é bagulho Agora eu sou novo nessa Fita Mas aqui nós tá se ajuntando Nessa cima Cê tá falando de um conteúdo Eu tô tentando entender Mas você é muito mais doido Ah, claro que não Tem um vilão Que chama o Mr. Mizão Só que entendeu Essa orientação E depois dessa sessão Eu vou ser o Mr. Mizão Só que a visão Não é do Ciclope Porque senão seria X-Men Veja bem que é Street Fighter E a verdade é lua e crua É Street Fighter Porque minha luta é na rua Puta, agora ficou alto pra mim Me língue, menino Eu não, mano Esse DJ é tonto, mano Vocês não tá ligado Vocês ouviram o barulho Paracelo Barulho pro Afro O A0 Afro Jurados em 3, 2, 1 Afro tá na próxima E até a próxima